Vamos falar sobre as reuniões plenárias que estão acontecendo aqui no Rio Centro. Hoje, na Rio Mais 20, os chefes de Estado e Governo pediram união de esforços para colocar em prática o desenvolvimento sustentável. No segundo dia da reunião de alto nível, líderes mundiais se revezaram na tribuna para pedir mais responsabilidade sobre o desenvolvimento sustentável. O presidente da Indonésia, Suzilo Bang Bang, Yudhoyom, reforçou a ideia de que o mundo deve substituir os combustíveis fósseis, como o petróleo, por energia limpa, além de erradicar a miséria. Já o presidente da Bolívia, Evo Morales, foi aplaudido quando defendeu que a dívida ambiental deveria ser paga pelos países ricos no lugar da dívida externa dos países em desenvolvimento. O discurso do presidente do Equador, Rafael Correia, foi na mesma linha. Correia defendeu que os países latino-americanos são geradores de bens ambientais e não consumidores, e por isso não tem a mesma responsabilidade sobre a degradação do meio ambiente. O presidente do Haiti, Michel Martelly, lembrou que 20 anos depois da Rio 92, o mundo não conseguiu colocar em prática a erradicação da pobreza extrema, e sugeriu que os compromissos da Rio Mais 20 sejam monitorados. O mundo não está sendo dividido apenas entre norte e sul aqui na Rio Mais 20. Existe, sim, uma cobrança feita aos países ricos para financiar o desenvolvimento sustentável com a transferência de tecnologias limpas e dinheiro para os países mais pobres. Mas a palavra de ordem dos líderes mundiais é unir esforços para colocar em prática os compromissos da conferência. Foi o que defendeu o presidente da Guiana, Donald G. Ramotar, ao dizer que é necessário uma coalizão de forças para superar os obstáculos do desenvolvimento sustentável. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, também pediu aos líderes mundiais um modelo consistente de sustentabilidade com benefícios para esta e futuras gerações. Não nos reunimos em vano. O legado de Rio segue vivo, deve seguir sempre vivo, em benefício de esta geração e, sobre todo, das futuras gerações. Muito obrigado.